E aí pessoal, a gente vai fazer o review de um notebook, é o Lenovo da série Z400, ele vem com um processador i7, essa é a versão não touch, mas tem a versão touch dele também, vem na versão i5 e i7, no caso a gente está fazendo aqui a da versão i7 não touch, então é comum, ele vem já de fábrica com 8GB de memória RAM, o que eu achei excelente, 1TB de HD, e o mais interessante para mim pelo menos é a placa de vídeo dedicada, uma GeForce 635M com 2GB de RAM dedicado para vídeo. Então a gente consegue rodar muitos jogos bem, numa definição de médio para alto, na qualidade, alguns jogos ele perde água, não consegue rodar, então a gente precisa baixar para o mínimo, para as configurações mínimas, que é o caso do Alan Wake, ou do Battlefield 3, Crysis 2, esses jogos a gente precisa reduzir, mas a outra, a grande maioria dos jogos, o Bioshock Infinity, Dishonored, Tommy Ryder, Diablo, Neverwinter, esses jogos todos a gente consegue jogar em médio para alto, mantendo um frame rate aí de uns 40 frames por segundo mais ou menos. isso sem mod, sem overclock, isso já de out of the box. Algumas coisas interessantes dele, ele vem com uma porta USB 3.0, poderia vir com mais, mas vem com um só, um leitor de cartão de memória, saída HDMI e VGA e porta Ethernet. Do outro lado a gente tem duas portas USB, a saída de fone de ouvido, leitor e gravador de DVD. Outra coisa muito legal, que eu gosto muito, particularmente, é o teclado iluminado, uma coisa que eu particularmente não tinha visto em outros notebooks, mas você pode escolher quando ligar e desligar facilmente, a função espaço, você desliga e liga a iluminação do teclado. De performance, ele é, para o dia a dia, ele é mais do que o suficiente, pelas especificações que eu falei, eu vou rodar alguns jogos para a gente ter uma noção. ... ... ... ... ... ... ... Vamos! Temos que continuar a ir! Ele está se tornando a casa! Beleza, Elizabeth! Como você sabe meu nome? Não agora! Corre! 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 Você não é um combate! Você não é um combate! Você tem que descarar! Elizabeth! Ei, volte aqui! A demon! Take it down! Take it down! Coming at you! Take it down! Take it down! Take it down! Take it down! Fuck it! Você está bem? teen geschafft, ok? ¡Erie! Estamos quase à próxima! F***ing louco! As soon as we moved away from the plane and we were almost there. Um... Tentas tuas! Vamos de segunda floor! Vamos lá. 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 Vamos lá.